Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, já mais vídeo gás. Estou hoje mais um dia no csgo.net. E, mano, estamos continuando a série aí de testando aí caixas, as meningues. E, cara, hoje a gente vai aqui novamente, temos aqui código C4, R$100,00 pra apontar R$140,00. Então, seria R$140,00, R$100,00, R$40,00 de bônus. Mais brindizão, claro, né? Fazendo formulário de inscrição. Abrindo aqui na caixa Doppler Meningue. E vamos ver o que a gente conseguiria com R$140,00 na Doppler Meningue, cara. Temos R$4.200,00. Então, a gente vai abrir ali até R$4.060, beleza? E vamos ver se R$100,00 depositados na Doppler Meningue daria bom ou não pra gente. Beleza? Bora, então, aqui na Doppler Meningue, ver R$100,00 e vamos ver o que dá pra gente. R$140,00 com bônus. Mano, é uma caixa muito interessante. Pra mim, a das meningues é a caixa que tem skin mais bonita. Porém, tem a no Shurika Life também. Porém, porém, a gente ganhou uma faca de primeira. Mano, o vídeo vai ficando... Mano, a gente ganhou uma faca de primeira, cara. Mano, essa caixa e essa caixa mais barata parece que elas estão melhores que as do Shuri. As do Shuri, pra mim, nos últimos dias não tem dado muito bom. No começo tava dando muito bom. Não tem dado muito bom. Parece que foi meio nerfada. E agora, as Doppler, essas meningues mais baratas, parece que tão dando muito bom. Claro que a questão do Shurika é... Vamos ver aí, cara. Vamos ver aí, véi. Já estamos fizendo 4x valor, cara. Tipo, aqui é saca, faca e o resto arrisca no que quiser, tá ligado? Mano, mano do céu. Vamos lá, véi. 4, 1, 7, 3. 4, 60, véi. Tem muito aí, véi. Será que a gente pega mais uma faca ainda, cara? Olha, véi. Ele passou do lado, cara. Mano, e a gente pegou uma faca de 400, cara. Tá bom. A gente pegou uma terceira melhor faca da caixa, cara. E eu gosto muito de Hutzman, cara. Hutzman é muito bom pra jogar sniper, véi. Prefiro o Hutzman do que Bowie e do Gutsch. Aí a minha preferida é a Talo e depois é a estileta nessa caixa aqui, véi. Pegamos uma Bowie. Pegamos uma Bowie, cara. Eu achei que não tinha vindo. Mano, a gente já fez 800 dólares. A gente já fez 800 dólares gastando pouquíssimo nessa caixa. Cara, as caixas menina que tá fora do normal, cara. Na moral, véi. Lembrando, pessoal, que esse mês eu vou sortear a conta de alguns inscritos lá do Discord. E eu vou depositar na conta de vocês 50, 70, 100 dólares aí. Vou sortear uns 3, 4 inscritos. E vou abrir nessas caixas na conta de vocês, cara. A gente vai gravar em vídeo, beleza? Ou em live. Provavelmente vai ser em live e em vídeo. Então, quem não tá no Discord, vai lá. Vai ser pra depositante CSGONET. Tem uma sala no Discord lá exclusiva. E eu vou sortear pra quem é depositante. E vou gravar na conta de vocês aí. Abrindo essas caixas, véi. Quem sabe você não sai de lá com uma faca ou mais de uma, né? Bora lá, véi. 440.53. 131, vamos ver. 4123.37. Cara, 55 centavos a cá. Volta 3. É, vai dar pra abrir bastante caixa, véi. Ele volta... Cara, ele não volta muito, mas... Volta 30% ali. Não é tão ruim não, tá? Essas aqui em padrãozinha que tem, véi. Ela volta legal comparada em outras caixas. Volta legal. Bloquezinha linda. Temos ainda 30 dólares. Vamos lá. Já estamos no Profit, cara. Se vir qualquer coisa a mais é lucro, véi. Já estamos no Profit. Não tem nem o que fazer, véi. Já fizemos 8x já, cara. 8x3. 8x3. Modo Rápido. E vamos pras últimas 10. E vamos agora pras últimas 5. Vai dar pra abrir 4 depois. Quase. Passou. E as últimas 5 de novo. Passou 50 centavos e tá bom. Manos, transformamos aí 100 dólares. 100 dólares aqui. Transformamos em 800 dólares, cara. 795. Vai, mano. Me surpreendeu demais a Doppler Meningue. Eu já tinha aberto ela. Só que eu tinha aberto tipo 500 dólares, 1000 dólares. E tinha aberto bastante fax. Só que era 1000 dólares, tá ligado? Então era muita coisa. E, cara, com 100 dólares a gente deu muita sorte, cara. Foi muita sorte mesmo, cara. Pode ver que depois não veio mais nada. A gente deu muita sorte no começo, cara. É uma caixa bem em escada de você abrir 100 dólares. Sendo sincero pra vocês, é Meningue. Que é o que você pegou, velho. A porcentagem não é das piores, cara. Tipo, não é tão ruim a porcentagem. É baixa, mas numa caixa Meningue, tá ligado? Tem porcentagem pior. E nada mais caro. Também é uma caixa mediana. Porém, é 5 reais, né, cara? Por tiro. Então tem que pensar que um tiro de 10 são 50 reais aí. Se você quer... Se você é um cara que quer arriscar, tem bastante dinheiro aí, é uma caixa interessante. Eu acho massa. Porém, se você é aquele cara que é mais seguro, não quer perder dinheiro, não quer ter tanto risco de sair no prejuízo, cara. Vai no safe, não arrisca em Meningue, cara. Meningue é pra quem é louco, gosta e pode e gosta de perder. Gosta de ganhar muito, tá ligado? Então é aquilo. Você é o cara que quer ganhar muito, você tem que saber também que você pode perder tudo, tá ligado? Então, é meio aquilo. Se você vai no safe ali, cara. Não tem como você sair sem nada. Se você vai no safe, o bônus ajuda muito. Se você vai nas caixinhas ali, cara. Dificilmente você vai sair ali no prejuízo, por causa do bônus, do brinde, tudo ajuda muito. Principalmente quanto mais você deposita. E, cara, é aquilo, velho. Meningue é arriscado, já avisando vocês. Então, se for abrir Meningue, consciência e vai pensando que é como se fosse uma win, cara. Você pode sair sem nada daí ou você pode sair com muito, igual aconteceu hoje. Então é isso, guys. Valeu, falou. Fui.